Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Irmãos, abram suas bíblias O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus Capítulo 15 Versículo 21 Mateus, capítulo 15 Versículo 21 Eu vou ler os versículos seguintes até o 28 Os irmãos vão me acompanhando aí com os olhos na Bíblia Mateus, capítulo 15 Versículo 21 em diante Vamos todos encontrar para que nós possamos entender bem E compreender bem a Palavra de Deus nesta noite O título da leitura fala A Mulher Cananeia Diz assim a Palavra do Senhor E partindo Jesus dali Foi para as partes de Tiro e de Sidon E eis que uma mulher cananeia Que saiu daquelas cercanias Clamou dizendo Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Que minha filha está miseravelmente endemoniada Mas ele não lhe respondeu a palavra E os seus discípulos Chegando ao pé dele Rolgaram-lhe dizendo Despede a que vem gritando atrás de nós E ele respondendo disse Eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Então chegou ela e adorou Dizendo Senhor, socorre-me Ele, porém, respondendo disse Não é bom pegar o pão dos filhos E deitá-lo aos cachorrinhos E ela disse Sim, Senhor Mas também os cachorrinhos Comem das ligadas Que caem na mesa dos seus senhores Então respondeu Jesus e disse Ó mulher, grande é a tua fé Seja isso feito para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A sua filha ficou sã Louvado seja o nome de Jesus Irmãos Jesus Ele é de estratégia Jesus, ele tem estratégia Ele sabe a forma de fisgar o peixe A Bíblia diz que quando essa mulher Se aproximou de Jesus E começou a brincar Senhor, me ajuda Jesus, filho de Davi Senhor, me socorre Porque a minha filha Minha filha está endemoniada Ela está miseravelmente endemoniada A Bíblia frisa essa palavra Miseravelmente endemoniada A Bíblia diz que Jesus não fala Uma só palavra para ela Então os discípulos Pensando que Jesus Não queria nos pegar a moça Porque ela não era da linhagem de Israel Ela não fazia parte do povo escolhido Então os discípulos falam Senhor, despeje essa mulher E vem gritando atrás Ela está nos incomodando, Jesus Manda que essa mulher vá embora A Bíblia diz que Jesus Olha para aqueles seus discípulos E fala Olha, eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Não é o santo que precisa de médico Quem precisa de médico É o doente Não é o santo que precisa de Jesus Quem precisa de Jesus É o pecador Aí a Bíblia fala Que quando aquela mulher Chega mais perto de Jesus Jesus fala Mas não é bom pegar o pão Que é para o povo escolhido E tentar os cachorrinhos Que são pessoas de outra linhagem Jesus queria provar a fé daquela mulher Porque aquela mulher Ela tinha uma necessidade Aquela mulher Ela precisava de alguma coisa Ora Todos os que estão aqui Têm necessidade Quem aqui não tem necessidade É o primeiro que levanta a mão Todo mundo aqui tem necessidade Todo mundo precisa de alguma coisa Porém Jesus Ele quer saber Até onde vai a tua fé Jesus ele quer saber Se você tem essa ousadia Essa coragem De acreditar Mesmo quando você ouve um não Uma resposta Então Jesus Sabendo que aquela mulher Tinha uma necessidade Precisava de alguma coisa Jesus fala Mas não é bom que eu faça isso Porque é os escolhidos que merecem Mas você é a tua linhagem Não merece Ela falou Mas Senhor Até os cachorrinhos Eles comem das ligadas Que caem na mesa Dos seus senhores Quando a mulher Fala aquela palavra Como se o coração de Jesus Fosse quebrantado Aí Jesus fala Mulher Grande a tua fé Seja isso feito Como tu desejas E a Bíblia diz Que naquela mesma hora Que a mulher Ficou sã Nesta noite Não sei que você tem Uma necessidade Talvez você precise De alguma coisa material Ou espiritual Na sua família Deus ele sabe de tudo Todos aqui tem necessidade Mas você quem sabe Pode ouvir primeiro Um não Como resposta Mas deixa eu te falar Uma coisa Não desista Continue acreditando Continue insistindo Continue pedindo Porque Deus Ele pode estar Aprovando a tua fé E se você for aprovado Aquilo que você precisa Acontecerá Assim como você deseja Quando você levanta a mão E glorifica o nome de Jesus Aleluia Vamos ficar de pé Vamos fazer uma oração Aqui nesta noite Para darmos início A esse culto de missão Porque eu creio Que Jesus Cristo Ele já está falando Ele tem grandes coisas A falar conosco nesta noite Você não vai sair Da mesma forma que entrou Ainda que você ouça Não Mas não desista Acredita Continue glorificando Continue adorando Seja um adorador Verdadeiro E hoje você vai receber Aquilo como tu desejas Eu prometizo isso Em nome de Jesus Vamos levantar as nossas mãos Sem ira E sem contenta Vamos fazer uma oração Da fé Pedindo que Deus Venha abençoar esta nação Abençoar as pessoas Que estão no caminho Da sua casa Aqueles que precisam Ouvir uma palavra hoje Vamos pedir para que Deus Entre no coração E trabalhe De uma forma especial Senhor Jesus Amado Espírito Santo De Deus Meu Pai Nesta noite Juntamente com a tua igreja Nós levantamos As nossas vozes Ó Pai E nos toca o amor E rogamos a ti Filho de Davi Que o Senhor Venha por nós Nesta noite Porque nós já cremos E acreditamos Que o Senhor Está aqui presente Meu Pai Assim como o Senhor Operou na vida Daquela mulher Cada neia Eu sei que tu não mudou Porque tu és o mesmo Eu peço E sobre a vida De cada irmão Meu Pai De cada irmã Nesta noite Espírito Santo De Deus O Senhor Venha operar De uma forma Maravilhosa E especial Meu Pai Cada um Que está aqui Tem necessidades Cada um Que está aqui Precisa De alguma coisa Mas vem Todo recebe Porque não Creio Meu Deus Mas nós Estamos aqui Para colocar A nossa fé Para trabalharmos Vão cair Vão cair por terra Hoje No nome De Jesus Oh Senhor Peço Te agradeço Em nome De Jesus Cristo Amém Amém